Quando eu faço a minha prece, eu nunca rezo por mim. Não é porque não precise, nem porque sou orgulhoso, mas é porque me ensinaram que teu amor é sem fim. Aí eu penso comigo, se Deus é tão bom amigo, então já pensou em mim? Quando eu faço a minha prece, nunca digo que eu preciso. Quando criança, eu pedia, mas depois criei juízo. E vou pensando comigo, se Deus é tão grande amigo, antes de eu abrir a boca, já sabe o que eu vou pedir. Então não peça por mim. O amor de Deus é sem fim. Às vezes eu sou tentado de te fazer uns pedidos, chorar forte nos teus ombros meus sentimentos feridos, falar das minhas tristezas, dessa dor que às vezes dói, dessa raiva que me rói, de ver meu povo pisado e ver que ainda pisam mais. depois eu penso comigo, mas pedir pra mim por quê? Se do meu jeito pequeno sinto a vida como o quê? Se sou feliz a meu modo e a tanta gente com dor? Aí eu rezo por eles e te digo, meu senhor, o amor a mais que eu queria derrama neles, senhor. Quando eu faço a minha prece, eu nunca rezo por mim. Um padre uma vez me disse que não é bom nem ruim. Mas não é que eu não precise nem que eu seja orgulhoso. É que já me deste tanto e me fazes tão feliz. E é por saber que tu amas e teu amor é sem fim que eu peço por quem não sabe. E nunca rezo por mim. Mas Deus, se isto é pecado, então começo a rezar. Mas aviso antecipado vai ser um não acabar. Porque pedido não falta. E precisão também não. E fé também não me falha. Só que eu penso em meu irmão. Coitado dele, meu Deus. Precisa mais do que eu. E eu já tenho o que preciso. E tenho até muito mais. Por isso, meu Deus amigo, deixa que eu fale contigo. Como quem não pede mais. Eu prefiro aquela prece. de um homem que te agradece, até pelo que não tem. E quando a dor dói doída, ele ainda diz, amém. Bom Deus, se for tão errado rezar olhando para o lado e apontando meu irmão, então o teu evangelho, pelo jeito, ficou velho. Pois Jesus rezava muito e às vezes falou de si, mas a vida inteira dele falou aos homens de ti. E mais do que tudo isso, falou dos homens a ti. Quando eu faço a minha prece, eu nunca rezo por mim. E esta é mais uma delas. Bom dia, meu sol sem fim, meu Deus amigo e fiel. É muito bom estar vivo, mesmo se o gosto é de fel. Mas põe no colo esta gente que não sabe o que é amor. Eles precisam de rezo, como precisam, Senhor. Quanto a mim, nem tenho certeza se eu precisar vou ganhar. E mesmo que eu não receba, não vou deixar de rezar. O que eu sei sobre essa vida é que o Senhor é sem fim. E enquanto eu penso nos outros, o meu Senhor pensa em mim. Eu preciso da tua graça. Preciso de ti como um animal cansado de fugir que busca equilíbrio nas águas e no riacho. Preciso de ti como a criança precisa do carinho e do leite da mãe. Preciso de ti como o navegador precisa da sua bússola e o náufrago da sua tábua de salvação. Preciso de ti como preciso do ar que eu respiro, do alimento que me sacia a fome, da água que me mata a sede, do sono que me prepara para um novo dia. É inútil eu temar nesta vida de autossuficiência. Não me basto. Não tenho todas as forças de que preciso para chegar onde devo e onde quero. Há coisas que eu posso e devo fazer por mim mesmo. Há coisas que eu simplesmente não consigo. porque não tenho força suficiente nem dentro nem fora de mim. Eu preciso da tua graça, Deus, porque preciso de um adjetivo que me qualifique. Só, nu, eu mesmo, não sou tão forte nem tão precioso. Tua graça, porém, me qualifica, me adjetiva, me planifica. Dá-me, pois, o teu charme, a tua graça, o teu poder qualificante, santificante, aqueles valores que me fazem ser mais eu e mais humano para que eu possa ser mais para os outros. Sem ti não crescerei. Sem ti não terei charme nem encanto. sem ti atrairei todos a mim e não ao teu reino. Sem ti afastarei e distrairei as pessoas do verdadeiro rumo. Contigo serei uma seta que aponta o caminho. Homem qualificado, tornado competente, não por meus méritos, mas por tua misericórdia. dá-me, pois, a graça de jamais desprezar a tua graça. Eu preciso de ti como preciso do ar que eu respiro. Se me faltas, eu me sufoco interiormente. Por isso, Deus, nem que eu não queira, nem que eu não apeça, concede-me a tua ajuda, porque sem ela eu nem sequer estaria vivo. Bom dia, Deus. Se eu estiver feliz comigo mesmo e despreocupado com o problema dos outros, então não estou em paz. a paz que eu procuro o mundo não me pode dar. Quando os homens falam de paz, quase sempre entendem a ausência de conflito e de guerra. Mas, muito poucos, na verdade, entendem a paz como presença de amor, de ternura, de real e verdadeira preocupação pelos outros, de certeza de que tu estás conosco. Shalom. E eu também sou assim, pai. Falo de paz, mas nem sempre a tenho. Eu também a confundo com a ausência de conflito, ausência de tensões e de crises, sossego, conforto pessoal. Mas, se a paz que eu pretendo viver no dia de hoje for real e verdadeira, então não vou descansar, porque, tendo encontrado a minha resposta, sentirei o desejo de que outros também estejam em paz. É por me sentir feliz e bem que eu não tenho parado, tenho buscado tua paz e a dos outros com sinceridade, mas tenho errado muito e muitas vezes, quando não compreendi que a paz que dou nem sempre é a paz que os outros procuram, que o meu jeito de falar ou deixar as pessoas em paz nem sempre é um jeito divino. ensina-me por isso, pai, a ser antes a ser, antes de tudo honesto comigo mesmo, honesto com quem procura paz, honesto nas atitudes e palavras, porque a paz nunca é feita de mentira. Dá-me, pois, a paz que o mundo não sabe dar. Dirige-me olhar na direção dos pobres e sofredores, dá-me um amor imenso por eles e a vontade de lutar por eles sem ódio algum no coração contra ninguém, nem mesmo contra os seus opressores. esta manhã, tira-me, senhor, o meu sossego, enche-me de justiça e dá-me a paz de Jesus Cristo, a paz inquieta de quem busca para os outros a alegria e a serenidade que diz ter encontrado. Que eu não descanse, nem sossegue. Bom dia, Deus. como criança perdida a gritar o nome do seu pai, foi assim que eu te busquei. De manhã, de tarde, e de noite eu te buscava e num jogo de esconde-esconde as pessoas me diziam que ele está lá, ali, acolá, passou aqui. Ele morreu, calou-se, fugiu, sei lá, não li. Riam de mim, faziam piadas, brincavam de Deus, tentavam me enganar fingindo-se substitutos do alto do seu poder cultural, político e econômico. Você não precisa de Deus, diziam. Não adianta procurar o que não existe. e se vestiam de Deus e se vestiam de Deus com sua cultura e seu poder. Mas eu os achava uns palhaços bem vestidos. Nem sábios sabiam ser. ouviam até quem me deu brinquedos, queriam que eu me distraísse. Meus gritos de pai, pai, incomodavam, incomodavam sua orfandade. Assim, me empurraram para bonecos, imagens, pinturas, revistas, cinemas, rádio, teatro e televisão, diversões incríveis para que eu parasse de perguntar e esquecesse. Mas minha procura terminou. Meu coração me diz que eu encontrei meu pai. Começo a entender a criação e sinto-me filho, irmão, pessoa por inteiro, irmão do universo. eu te procurava lá fora na resposta e estavas aqui mesmo escondido na minha pergunta. Agora eu sei, Deus, só te tornas uma grande resposta quando fazemos de ti a nossa maior pergunta. Acho que te encontrei porque continuo a procurar. bom dia, Deus. Bom dia. Bom dia. Amém. Todos os dias os céus publicam tua glória e o firmamento por sua vez vive dizendo foi Deus quem me fez. Um dia transmite a outro dia a mensagem do existir e uma noite conta para a outra a boa notícia. Sua linguagem é silenciosa, mas pode ser compreendida. Dá para perceber que o universo se comunica. O sol sai da sua tenda e vai passear no espaço todos os dias numa linguagem silente que não se ouve, mas que se pode entender. Passeia pelo cotidiano e aquece tudo com seu calor. Há uma lei perfeita que tudo rege e esta lei atinge a dança dos astros e a dança dos homens. Por isso o que vem de ti é justo. É mais precioso do que o ouro. É mais doce do que o mel. É o que penso da criação, mas admito os meus limites. Eu às vezes fujo desta lei. Por isso, pai, pelos meus extravios voluntários, peço perdão. Pelos involuntários, peço correção de rumo. Eu também quero entrar neste concerto universal. Que as palavras da minha boca e do meu coração façam rima com o som da criação. Bom dia, Deus. Vamos ao passo a passo. Tenho estado à tua espera Desde as primeiras horas da madrugada Senhor Dá-me um pouco da tua atenção E escuta os meus suspiros Vou gritar um grito de socorro Ao meu rei e meu Deus Pois é a ti que eu me dirijo És um Deus que não tolera o mal Gente ruim não pode esperar teu aconchego Gente arrogante não chega perto de ti Simplesmente não vais com a cara dos maldosos Desmascaras os mentirosos E não suportas gente sanguinar e corrupta Da minha parte tenho esperança de entrar em tua casa Porque conheço a tua misericórdia Meu sonho é prostrar-me reverente Lá no exato lugar onde habitas Que eu não sei onde é Nem se existe lugar Peço-te que nos guies com tua justiça Porque existe gente que prejudica nosso povo A boca deles é mentirosa O coração deles é sujo, corrompido A garganta é uma cloaca A língua deles é venenosa e falsa Eles enganam o povo Senhor Frustra-os Segura o braço deles Não deixes que eles levem a melhor Dá um pouco de alegria aos quem te confiam E honram teu santo nome Neste dia que amanhece Protege Aqueles que buscam tua justiça Bom dia, Deus Abreu 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 Amém. Senhor, como é admirável o teu nome. Em todos os quadrantes da terra, como é bonito ouvir o eco da tua glória em todos os quadrantes do céu. Até da boca de um bebê que mama, a gente ouve um canto de alegria. E nesta hora calam-se os críticos, os negativistas e os pessimistas. Quando contemplo o teu céu, vejo o teu fino toque de escultor. Ao ver a lua e as estrelas, bilhões e bilhões de corpos siderais que obedecem a tua ordem. Então, eu digo a mim mesmo, afinal, quem é o homem para que te preocupes tanto com ele? E para que cuides dele de um modo tão especial? Fizeste-o só um pouco menor do que um anjo. Deste-lhe glória e nobreza. Deste a ele o controle da criação. A ele submeteste rebanhos, animais, aves, répteis, peixes. Tudo, enfim, que mereçam o nome de ser vivente. Senhor, rei querido e soberano, é muito bom cantar teu nome. Ele se faz ouvir nos quatro cantos do planeta. Bom dia. És um criador simplesmente admirável. Amém. 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 Como aquele que não enxerga, Como aquele que nem sempre ouve, Caminharei cuidadoso e tateando pelo meu cotidiano, Na luz da tua luz, Na paz da tua paz, ao som da vida que me traduz a tua voz. Sou míope, senhor, sou surdo e mouco, Estou longe de ver e ouvir o suficiente. Ensina-me, pois, tu que falas e iluminas, A ver as coisas como as coisas são, Os outros como eles são, E a mim mesmo como eu realmente sou. Quero passar além das aparências, Além dos fingimentos, Além da teatralidade, E ver com os olhos do coração, Ouvir com os olhos da minha alma, O que há de mais profundo nas coisas, E nas pessoas que me cercam. Na luz da tua luz, Concede-me a graça de ultrapassar o imediato, E compreender a vida para além do horizonte, Que eu escute e veja, Mais com os teus olhos, Do que com os meus. Na paz da tua paz, Na luz da tua luz. Senhor, Tu me analisas e me conheces, Sabes quando e por que me assento e me levanto, Intuís e penetras os meus pensamentos, Analisas detalhe por detalhe o meu jeito de andar, De dormir e repousar, Conheces todos os meus caminhos, Penso, E antes que a palavra me chegue à língua, Tu já sabes o que eu vou dizer. Tu me envolves e me cercas por todos os lados, E me proteges com as tuas mãos em concha. É maravilhoso demais para mim saber o quanto me conheces. É demais para mim. Não consigo compreender tão grande amor. Se eu quisesse fugir de ti, Para onde iria? Se fujo para os céus, Lá estás. Se fujo para o mais profundo abismo, Lá estás também. Se remo para os confins dos mares, Ainda lá sentirei tua mão e tua presença. E quando tenho medo da escuridão que me cerca, Vejo que para ti tudo é luz, Tudo veias e a tudo assistes. Que preciosos são os teus pensamentos, Pois tu formaste o meu interior, E me teceste no seio da minha mãe. E eu te agradeço por tudo isso, Porque de modo assombrosamente maravilhoso me criaste. Teus gestos de carinho são mais numerosos Do que os grãos de areia do deserto. Bom dia, meu Criador. Que bom Que me conheces e me amas tanto. Que me conheces e me amas tanto. É a ti que eu canto a minha prece Nos momentos de tensão e de nervosismo. És tu aquele que me acalma, Sereniza e faz tranquilo. É tua presença discreta Que me devolve o controle de mim mesmo. És o meu melhor amigo. Muito mais do que amigo, És meu pai. Meu confidente preferido. Os ouvidos onde jogo as minhas queixas. Os ombros onde encosto a cabeça confusa e machucada. Meu conselheiro calmo e sereno de todas as minhas horas. Não conheço analista mais profundo e mais sereno, mais fundo. E quando eu menos percebo, já me devolveste a mim mesmo. Tu me conheces muito mais do que eu me conheço. Antes que meu grito chegue a minha boca, estás ali para escutá-lo e me fazer compreender as dores do meu cotidiano. És toda uma escola de amor e de ternura que suavemente me interroga, suavemente me questiona, serenamente redireciona os meus caminhos. E porque hoje estou sereno, sem os fantasmas de fobias, traumas e tensões. Sem o estigma das minhas somatizações, sem grandes rupturas e incertezas. A ti este meu canto de alegria serena. Conselheiro discreto e questionador, tens sido o melhor amigo da minha alma inquieta. Ajudas-me a caminhar por entre as tensões e agitações do mundo, seguro de tua presença e do teu carinho. Abro meu ser e te exponho o que me vai lá dentro. Não me forças, nem me induzes. Refletes comigo. E comigo buscas as respostas que me fazem falta. Estou em paz. Respiro e transmito paz. Por isso este meu canto cheio de sorrisos. Amigo meu. Conselheiro meu. Bom dia, Deus. Bom dia, Deus. Bom dia, Deus. Ontem à tarde, fiquei a observar aquele carreiro de formigas. Eram milhares, iguais ao meu povo nas ruas. Corriam para muitas direções, mas a grande maioria tinha um só caminho. Passei duas horas a observá-las e saí de lá entendendo cada vez menos de formigas, como cada vez menos eu entendo de povo. Formigas são um grande mistério. E o povo também. A quase totalidade fazia o comum. Subiam aos galhos mais altos daquele arbusto. Cortavam seu pedaço de folha nova. E depois desciam penosamente a carregar um fardo dez ou vinte vezes maior do que elas mesmas. Igual aos pobres do meu povo. E seguiam zigzagueando ao peso do seu fardo, na penosa procissão de quase duzentos metros até seu formigueiro. Feito o meu povo quando vai e volta do trabalho. No meio delas, algumas formigas que foram e voltaram sem nada levar. Igual a dez ou quinze por cento do meu povo. Eu não sei se por fraqueza, por cansaço ou por preguiça. Algumas apenas andavam pelo caminho. Pareciam não trabalhar, como alguns do meu povo. Três delas carregavam uma folha amarela, diferente. Mas iam em sentido contrário. Eu não entendi por que faziam o caminho oposto, com aquela folhinha às costas. Pareciam fazer um trabalho ao contrário. Eu pensei em alguns indivíduos do meu povo que também fazem tudo ao contrário do resto do povo. E contra o povo. No fim do dia, o trabalho estava quase tudo feito. Fiquei a olhar de longe aquelas folhinhas que se moviam como jangadas em fila no horizonte. E desejei compreender um pouco mais o comportamento das formigas. Agora, amanhã, eu olho a cidade que desperta. E os homens e mulheres que vão e vêm. E eu também não entendo o comportamento de nenhum deles. Só tu os conheces. Só tu os compreendes. E eu fico aqui a rezar e a querer aprender. Enquanto me preparo para ir lá também onde eles estão. Afinal, eu também não passo de uma formiga confusa com um enorme fardo às costas. Eu só espero que por culpa minha, nenhuma formiga morra de fome. Que eu saiba carregar a minha folhinha. E eu também faço que por culpa minha, nenhuma formiga morra de fome. E eu também acho que por culpa minha. E eu também acho que por culpa minha, nenhuma formiga morra de fome. Eu preciso da tua graça como preciso do ar que eu respiro. Se me falta o ar, por pouco que me falte, eu já não viverei nem agirei de modo consciente. Se me falta a tua graça, vivo, mas minha vida é sem graça. Preciso de tua graça que me qualifique, me encha de charme, adjetiva este pobre vazio substantivo que eu tenho sido. Preciso dela como a roupa precisa de quem a lave e passe. Como a sopa precisa de tempero. Como a fruta precisa do ponto exato para ser colhida. Preciso de ti como a criança diante da correnteza. Se me dás a mão, eu atravesso. Sem ti, eu tenho medo. Preciso de tua graça como preciso de um fulcro e uma alavanca. Então minha força que é pequena opera prodígios. Mas de todas as graças e favores que de ti procedem o que eu mais preciso. A graça que mais falta me faz é a de querer me converter. Dá-me, Senhor, a graça de querer mudar de vida. Sou como os fumantes. Acostumam-se com o cigarro, dependem dele, por isso entendem que precisam largá-lo. Mas não conseguem, porque a mente quer, mas a vontade não. Assim sou eu com o meu pecado. É por isso que eu te peço. Sei que preciso me converter. Mas eu não tenho força suficiente para querer mudar. Nesta noite, desafia-me, Senhor. Desinstala-me. Sacode-me ao ser. Então, entenderei que quando se precisa da tua graça, há que se buscá-la. Na prece mais humilde. Eu quero a graça de querer a tua graça. Boa noite, Deus.